Livro, A Poder em Suas Palavras. Capítulo 4. Não é uma palavrinha. Uma de minhas obrigações de ministro é, creio eu, orar pelos enfermos. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados, Tiago capítulo 5 versículo 14 e 15. Apesar do fato, entretanto, da Bíblia prometer curar os enfermos, havia uma mulher no começo do meu ministério, que colocou um fardo particularmente pesado sobre o meu coração. Ela sofria de um caso seríssimo de asma. Tive de orar muitas vezes por ela, e nunca parecia melhorar. Um dia ela se aproximou de mim para me contar seus problemas. Profundamente sincera mas desanimada a ponto de não poder falar sem chorar, ela disse, Irmão Gosset, não entendo porque não posso receber a cura. Conheço outras pessoas pelas quais o Senhor orou, pessoas que sofriam de asma, e foram curadas. Se é verdade que Deus não faz acepção de pessoas, por que Ele não me cura? Respondi, não sei porque a senhora ainda não recebeu a sua cura, mas continue e conte-me tudo a seu respeito. Imediatamente ela começou a desabafar o seu coração. Contou-me tudo sobre a sua doença e o fato de ela parecer incapaz de receber a cura. Já sofro de asma há muitos anos, mas não consigo ser curada dela. Já oraram por mim muitas vezes. Outros, além do Senhor, também oraram, mas não consigo ser curada. Às vezes, de noite, tenho ataques tão asfixiantes desta asma que penso que não conseguirei nunca mais respirar. No dia seguinte, depois desses ataques, nem posso sair da cama. Noutras ocasiões, estou bem no começo do dia, mas lá pelo meio-dia a asma já começa de novo, e eu simplesmente não posso mais fazer nada. Trabalho no escritório, e muitas vezes, nem posso terminar o trabalho do dia por causa da dificuldade em respirar. Tenho orado, tenho jejuado, tenho examinado o meu coração. Por que não consigo receber cura? Olhei para aquela mulher. Tudo nela indicava sua sinceridade. Estava obviamente muito ansiosa em receber a cura do Senhor. Senhora Alison, comecei, quero ajudá-la e creio que Jesus quer curá-la, mas há uma coisa que a senhora tem de vencer, uma coisa tão séria como esta asma, para poder ser curada. Sua expressão perplexa parecia me dizer, não sei do que está falando. Já tentei tudo. Eu nem sequer esperei que colocasse a pergunta em palavras. Falei-lhe diretamente ao seu problema. Se eu destacar uma coisa que acho muito importante, posso ser totalmente honesto com a senhora e falar diretamente? A senhora sabe quanto desejo ajudá-la. A senhora aceitará minhas palavras, sabendo que eu não passo de um servo do Senhor? Sem a menor hesitação, ela respondeu. Oh sim, vim procurá-lo para saber a verdade, e quero que o Senhor me diga a verdade. Ajude-me como for possível. Se o Senhor lhe mostrar alguma coisa em minha vida que não esteja em ordem, quero que me diga. O Senhor não vai me ofender. Por favor, diga-me. Calma e lentamente expliquei-lhe. É verdade que a senhora tem um caso grave de asma, mas eu quero lhe falar sobre uma coisa que é tão, ou ainda mais séria do que a asma, é a sua atitude negativa. A senhora tem um caso tão grave de não-possoísmo, que ainda não vi outro igual. Estive ouvindo-a falar, e não menos que uma dúzia de vezes a senhora disse, eu não posso. Não posso ser curada. Não posso respirar. Não posso sair da cama de manhã. Não posso continuar, continuar. Não posso ficar no escritório. Sua vida parece constituir-se de não-posso-isso e não-posso-aquilo. Bem, em parte alguma da Bíblia Deus a descreve como uma não-possoísta. Mas de um certo modo a senhora pegou a doença do não-possoísmo. Para esperar que sua vida melhore, que haja cura, a senhora tem de mudar esse não-posso-em-eu-posso. Até que o faça, Deus não pode ajudá-la como deseja fazê-lo. O tempo todo enquanto estive falando, ela chorava. Por mais comovido que me sentisse com o seu problema e condições emocionais, sabia que devia continuar, se quisesse ajudá-la a abrir a porta para Deus, sua graça e seu poder. Ela aceitou meus comentários e, ainda chorando, perguntou por entre suas lágrimas, mas o que posso fazer? Como posso mudar minha atitude? Abri em Filipenses capítulo 4 versículo 13, passei a Bíblia para as mãos dela e pedi que lesse. Baixinho mas com uma determinação que não tinha percebido antes em sua voz, ela leu, tudo posso naquele que me fortalece. Underline, underline, pois esse é o segredo, eu lhe disse. Em lugar de dizer, não posso receber a cura, comece a afirmar, em Cristo que me fortalece, posso todas as coisas, posso receber a cura, posso ficar completamente boa por intermédio de Cristo, que é a minha força e aquele que me cura, por suas pesaduras eu fui sarada. Não foi uma recuperação instantânea. A senhora Liaou tinha praticado por tanto tempo o, não posso, que foi preciso uma verdadeira disciplina para ensinar seus lábios rebeldes a declarar a palavra de Deus. Contudo, muitos meses depois, eu a vi novamente. Desta vez estava alegre e radiante. Ansiosamente partilhou comigo o seu testemunho sobre a completa, completa cura que Deus efetuara na asma dolorosa e assustadora que tanto tempo perturbara sua vida. Agora vou lhe apresentar um replay, exato do que a senhora Allison dizia, antes de aprender como receber a cura. Já sofro de asma há muitos anos, mas não consigo ser curada dela. Já oraram por mim muitas vezes. Outros, além do senhor, também oraram, mas não consigo ser curada. O que a senhora Allison dizia, a senhora Allison recebia. Quando dizia, não consigo ser curada, não conseguia ser curada. Quando declarou, posso ficar totalmente boa através de Cristo, que é minha força, e aquele que me cura e por suas pesaduras eu fui sarada, então ela foi curada. É preciso admitir que não foi uma recuperação instantânea. Até mesmo pessoas que têm praticado a edificação de sua fé durante anos, nem sempre obtêm recuperação imediata. Mas o que importa é que ela recebeu a cura. Não só a senhora Allison recebeu a sua cura, no sentido de aceitar a palavra de Deus escrita que diz que pelas suas pesaduras fomos sarados. Isaías capítulo 53 versículo 5. Mas no devido tempo também tomou posse de sua cura, no sentido de não precisar mais crer na cura, porque podia senti-la em cada movimento de respiração que fazia. Você recebe o que você diz. Concordando com Deus. Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Amós capítulo 3 versículo 3. Andou Enoque com Deus, Gênesis capítulo 5 versículo 24. Hum, muitas pessoas desejam andar com Deus. Mas como podemos verdadeiramente andar com Deus, se não estivermos de acordo com Ele? Estar de acordo com Deus é dizer as mesmas coisas que Ele diz em Sua palavra sobre salvação, cura, resposta a orações e tudo mais que Ele nos diz. Temos de saber que Deus não pode mentir, e, considerando que Ele não pode mentir, tudo que Ele nos diz deve ser verdade e, portanto, deveria ser fácil para nós concordarmos com Ele. A Bíblia chama concordância com Deus de fé. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois, antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, e que se torna galardoador dos que o buscam. Hebreus capítulo 11 versículos 5 e 6. 2. Devemos concordar com Deus que somos o que Deus diz que somos, seus filhos gerados no céu, novas criaturas em Cristo, mais do que vencedores em Cristo. Devemos discordar do diabo, que tenta nos convencer que somos maus um fracasso covardes maus cristãos. Devemos concordar com Deus e discordar do diabo para podermos andar com Deus. 3. Devemos concordar com Deus que temos o que Ele diz que temos, o seu nome, sua natureza, seu poder, sua autoridade, seu amor. Através de sua palavra, já possuímos estas coisas, mas devemos tomar posse delas através das palavras faladas. Possuímos aquilo que confessamos. Tal como Josué e Caleb, somos donos legais do que Deus já nos deu em sua palavra, mas devemos tomar posse de nossa, terra prometida, pela fé. 4. Enoque andou com Deus, e nós também, concordando que Deus nos deu a capacidade de fazer o que Deus diz que podemos fazer, dar testemunho com poder, expulsar demônios, impor as mãos sobre os enfermos e curá-los. Tudo posso naquele que me fortalece. 5. Se falarmos só aquilo que nossos sentidos ditarem, ou que o médico, ou o contador, ou o cientista, ou seja quem for, nos disser, então não estaremos de acordo com Deus. É uma boa confissão, de fé que produz a nossa vitória. 6. A fim de andarmos com Deus, temos de discordar do diabo. Jesus o fez ousadamente declarando. Está escrito, quando foi tentado no deserto. Veja Mateus capítulo 4 e Lucas capítulo 4. Nós também, devemos resistir ao diabo com a palavra. 7. Diariamente, devemos andar com Deus concordando com ele e sua palavra. Porque ele tem dito. Assim, afirmemos confiantemente Hebreus capítulo 13 versículos 5 e 6.